Oh, oh, yo, não liga não, sou eu de novo A princesinha da leste, mais um par de ovo Eu agarrei nessa porra quando fiz 18 Me jura que é desconstruído, né? Tá biscoito? Ai, minha paciência A minha rima é veneno e proto-demência Dando mais bola dentro do que a hortência Estamos em cima delas, valendo a valência Ficou difícil de agradar Quanto mais eu piso, mais vai incomodar Quanto mais eu canto, mais o cloro vai te libertar Se essa porra for um jogo, mano, eu tô pra ganhar Vixe, olhem pra mim, fia Eu só tenho condição de me esconder, fia Aniquilo tua carreira nesse verso, fia Me te jogou no cativeiro, tu virou a cia Pode falar mal de mim, monete Arranja, foge com essas gaysinhas, bad Se um pau, cara, o que tu queria, fia Pede, eu vou expor ela na internet Tu vai fazer o quê? Não lembro de ter nascido pra agradar você Eu faço com essa porra que eu bem vendei E tu vai ter que aturar esse seu proceder E o bichão E o bichão E o bichão E o bichão É o samar Ivan de César